Boa tarde a todos meus amigos aí do canal, e aí tudo bem? Olha aqui vai ser um jardim novo que eu vou fazer Tô preparando aqui o terreno Aqui vai ser três palmeiras imperial aqui desse lado Vou virar aqui a câmera pra mostrar a vocês E aqui desse lado também tem outro jardim Se inscreva aí no meu canal Que eu vou postar passo a passo aqui E aqui é outro jardim, ó Aqui vai ser outro jardim E aqui mais três palmeiras imperial desse lado aqui Que eu vou colocar mais três palmeiras imperial Dá aquela curtida aí Pra fortalecer a amizade E vamos que vamos Olha aí os buracos Das palmeiras, já estamos cavando Pra quando chegar Adubar, bem adubado E plantar Tem três aqui desse lado Desse outro lado aqui Tem mais três buracos Tá isso aí Vamos embora Meus amigos do meu canal Chegou agora, ó Olha as brincadeirinhas Olha elas As palmeiras imperial Chegou aqui Tá desatouro aí do meu canal Olha as palmeiras imperial já plantadas São três desse lado aqui, ó Bem adubada Já aguei E são três mais desse outro lado aqui, ó Inscreva aí o canal Dá aquele like Ativa o sininho Porque eu vou postando E vocês vão vendo aí ao vivo Valeu?